E aí Os peraneiros, tá vendo? Todos os peraneiros, tá vendo? Viu? Mamãe! 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 Nem sei quem quer vontade de comer amendoim, hein, Gerena? É demais, Gerena! É mil! É mil! É mil! Olha só a tatuagem de rena que eu fiz Tchau! Segunda Tchau! Tchau, Tchau! 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 E aí Bardzo Obrigado.